O Beco 31 é um dos locais mais tradicionais do centro histórico de Campina Grande. E o Diversidade, em 2008, fez uma matéria mostrando exatamente essa rua tradicional da nossa cidade. Vamos rever. Situada no centro de Campina Grande, a rua Monsenhor Salles ganhou vários codinomes ao longo do tempo. Ficou conhecida como Beco do 31, Beco do Feijão, Beco do Açougue, Beco do Atoleiro, dentre outros. É isso que eu estou... me lembro quando isso aqui era o Beco do Feijão. Eu lembro também que não existia essa parte da Venâncio Neiva que fica... Não me lembro. Daqui pra lá. Onde fica o Diário da Barburama. Não existia essa rua. A rua ficou marcada por estabelecimentos históricos, como, por exemplo, o Clube do 31, que era sede de um bloco carnavalesco da época. Alguns comerciantes permanecem na rua há vários anos e falam de suas lembranças. Tinha carnaval nessa rua. Até os anos passados, ainda realizaram o carnaval da saudade. E quando eu cheguei pra aqui, poucas casas comerciais, apenas eram construções de remoderação das casas, né? A rosa branca, a casalinha que ainda hoje existe, como eu lhe falei, a varinha pedrosa, que é a tradição. Temos outros na PIS, Santa Sofia, o Varejão Santa Sofia, tinha também a Moderna e várias outras. Há muitos anos que eu trabalho por aqui. Aí aposentei, mas fiquei por aqui pra não estar em casa. De 1960, 20 de janeiro de 1960, quanto e quantos anos? Fomos 48 anos, né? Saindo desse beco pra Maceio Pinheiro, vocês ficavam do Cine para Tudo, primeiro cinema de Campina. Tinha um apelido de Cine Pulga. Aqui em cima ficava o Clube do 31, Aliança Clube 31. Por isso que esse beco ainda hoje tem o nome Beco do 31. Um dos pontos tradicionais da rua foi a antiga Livraria Pedrosa, local onde as ceguinhas de Campina Grande costumavam ficar e que foi também uma das locações do filme A Pessoa é para o que nasce. Como várias outras ruas da cidade, o Beco do 31 faz parte da história de Campina Grande. E depois a locativa do meu tempo de criança. Cade o rei, 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 cade o rei.